Aconteceu recentemente em Recife o quinto simpósio de saúde quântica e qualidade de vida. O evento reuniu alguns dos maiores pesquisadores profissionais de saúde e terapeutas do Brasil e do mundo. Conversamos com o professor Valmeiron Martins, que desenvolveu uma tecnologia 100% brasileira. A nossa tecnologia tem uma base fundamentada na turmalina negra e na água sólida. Primeiramente, eu potencializei o cristal turmalina, desenvolvi uma nanotecnologia. A energia está encrustada no PP, mas o PP verde da Braskem. Então, aqui não tem nada de petróleo, é um plástico reciclado. Mas as duas energias principais do planeta são o solo e a água. Sem isso, não tem vida. Então, eu busquei nessas duas. E aí, eu criei um equipamento que é capaz de fazer a conversão da energia solar a frio. Então, ela traz essa energia, ela revitaliza o corpo com íons negativos, porque a turmalina faz a conversão para íons negativos, decátios para ânions. Diariamente, recebemos radiações que são prejudiciais à nossa saúde, através do uso do aparelho telefônico, do celular, através do rádio, da TV, micro-ondas, roteadores. Com essa tecnologia, a EcoTurbe, o professor Valmeron promete anular todas essas radiações, através do chip para celular e através de pastilhas para uso em colchões e mantas. O nosso chip Ion Cell Blocker, ele é colado, ele pode ser colado, pode ficar solto na capa do celular. Ele cria um campo de proteção de 50 centímetros ao redor do usuário. Ele faz a inversão das cargas, de positivo para negativo. Com isso, a radiação eletromagnética não entra mais na biologia. Hoje, nós temos milhares e milhares de frequências chegando no nosso corpo. Isso dificulta a respiração, a oxigenação, por isso que há um desequilíbrio único. Isso leva a doenças graves, como infarto, derrame. Pensando mais na família, a gente desenvolveu uma pastilha, que é voltada para os colchões terapêuticos, que é colocada para a pessoa dormir em cima. E desenvolvemos as mantas, principalmente para a área que atua na saúde.